Tá, tá filmando! Tá, agora, agora, aí ó! RABBA DAÍ! É, nós tudo rabalabando pra macarê pra tu parar! Ai 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 ai, olha a bomba lá! Ui, ui! Esquenta o tronco aqui, irmão! Me segura o... O cano... Vem aqui, mas cê estouro! Então saque ali o pão tio, velho! Tá, vamos segurar aqui o cano! Primeiro que, primeiro que... Ai, vai, vai! Ai, meu Deus! Ai!